São Luís, cidade dos azulejos, dos prédios antigos das casas colôniais. São Luís, cidade dos azulejos, dos prédios antigos das casas colôniais. Nós temos a barragem do Bacanga, a batriz de Santa Sé, o Palácio dos Leões. Nós temos a ponte do Ribeirão, a ponte de São Francisco, a Avenida Beira Mar. Nós temos nosso santo padreiro, a cidade tem seu nome. Mora com a frente e povar, tudo isso é na capital de Atenas Brasileira. Terra das Palmeiras, onde canto o sábio. Tudo isso é na capital de Atenas Brasileira. Terra das Palmeiras, onde canto o sábio. 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 O Palácio do Leão Nós temos a fonte do Ribeirão A fonte de São Francisco Avenida do Amar E nós temos nossos altos pavês A cidade tem seu nome Fora quase em bom mar Tudo este é na capital Este é na cidade Terra da Palmeira Onde canto o sábio Tudo este é na capital Este é na cidade Terra da Palmeira Onde canto o sábio São Luís Cidade dos altulejos Os prédio antigo Das casas colônias São Luís Cidade dos altulejos Os prédio antigo Das casas colônias Temos a vallagem do Batanga A matriz de Santa Sé O Palácio do Leão Nós temos a fonte do Ribeirão A fonte de São Francisco A fonte de São Francisco Avenida do Amar Nós temos nosso santo pavês A cidade tem seu nome Fora quase em bom mar Tudo este é na cidade Tudo este é na capital Tudo este é na capital Onde canto o sábio Que é a cidade As casas colônias São Luís Cidade dos altulejos Os prédio antigo As casas colônias E temos a barragem do Bacanga, a matiz de Santa Sé, o Palácio do Reão E nós temos a Corte do Ribeirão, a Corte de São Francisco, a Avenida Deira Mar E nós temos o nosso sol do Padre, a Corte de João Bora pra festir o mar, tudo este é na capital, este é na praseira Terra da Flamira, onde canto sábio? Tudo este é na capital, este é na praseira Terra da Flamira, onde canto sábio?